Só um minutinho, quando é... Não, a pergunta que ele faz sobre o capitão, a dinâmica aqui, deixa eu explicar para o senhor. Quando o processo penal, a pergunta é feita da minha pessoa para a vossa excelência. O senhor é capitão lá fora, aqui o senhor é testemunha. Então só faça a gentileza de observar aquilo que a lei manda. Se o senhor não sabe cumprir lá fora, aqui dentro o senhor vai cumprir. Doutor Fares, doutor Fares, doutor, opa, eu não sou o capitão. Eu não sou o capitão, eu não sou o capitão, eu não sou o capitão, eu não sou o capitão. Não, 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 não. Doutor Fares, doutor Fares, doutor Fares, doutor Fares, doutor Fares, como é que é? Tem medo do senão, rapaz? Doutor Fares, capitão, estou caçando a palavra do senhor. E do senhor também, e do senhor também. Doutor Lauro, eu dissolvo o conselho de sentença se isso aqui virar um teatro. Não está falando com a família da vítima? Deixa eu acabar de falar. O senhor está falando com a família da vítima, é o professor nome. Aquilo senhor ali, caso a vossa excelência não saiba, é um defensor público. É uma cara que eu estou conversando com ele. E para o azar de vossa excelência, eu estou grampeado. É só pedir para rebobinar a fita ali e ver com quem que eu estou conversando. Que azar, meu doutor. É, para o azar de vossa excelência, que azar, hein? Ótimo. Senhores, eu vou te envolver com certeza. Não, 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 excelência. Vamos prosseguir. Então o senhor respeite o júri. O senhor e ele. E eu agora que tem que respeitar o júri. O senhor escutou? O senhor escutou? Me respeite. Cara, me peito, capitão. Me respeite. Ok, excelência. Me respeite, doutor Lauro. Aqui na capitão. É capitão. Doutor Lauro, aqui na capitão tem que ser testemunha. Doutor Lauro, eu sou o senhor. Sinta, sinta aqui, capitão. A ordem é minha. Sinta, capitão. Eu tenho meiaço, moço. Capitão. Você é testemunha. Capitão, sinta. Você é testemunha. Sinta. Você é testemunha. Sinta. Você é macho lá fora. Aqui você testemunha. Sinta esse calho. Eu não vou falar a máquina que ela funcionar aqui. Doutor Paresma, doutor Paresma, doutor Paresma, por favor. Eu gostaria de conversar com o senhor. Sim, paresma. Por favor. É porque vai mostrar para a sociedade como é que a polícia age aqui dentro. Imagina lá fora. Faça favor. Eu quero tomar craquezinho. Morreu o bode seu desconfiança. Aqui tem craqueiro, não, filho da p***. Ó, vou avisar pra ele, ó. Vou avisar aqui. Sinta, capitão. Sinta, capitão. Sinta, capitão. Sinta, capitão. Sinta, capitão. Presta bem atenção, senhor também. Tem uma juíza na sua frente e tô caçando a palavra do senhor. E a minha o senhor respeita. Contenha-se. Bote presão, vou, bote presão. Parabéns, eu dou no senhor também. Que baixaria, hein? E só gente graduada, né? A assessoria da juíza Maria de Fátima Santos Dolabella, que está à frente do caso, informou que o julgamento não foi interrompido pela confusão, mas sim para o horário de almoço e que foi retomado às duas da tarde. Neste momento, eles estão ouvindo outra testemunha. No total, serão seis. A previsão é de que o julgamento vá até às nove da noite e recomece amanhã, às nove da manhã. A previsão é de que o julgamento vá até às nove da noite e recomece amanhã, às nove da noite e recomece amanhã, às nove da noite e recomece amanhã.